Olha o Marcelinho ali, olhando usar aeróbica. E aí galera, foram racionais, faz tempo que eu não escuto, olhando um pouquinho nesse frio, os garotos vieram jogar um basquete, dá um show daquele tênis ali ó, esse tênis ficou comigo mais de 11 anos galera. Vem gordinho, vem gordinho, vem magrinho, vem magrinho, vem magrinho, fica boladão, vem monstro, vem monstro, vem monstro, vem monstro, vem monstro, todo mundo quer ficar musculoso agora. Olha o Marcelo, vem monstro, vem monstro. Vem monstro. Vem com monstro. Vem meu Deus. Caral, vai. Sola! Vem comor, estou morto! Vem comor, estou morto! Oh, malandro! Chupa que é de uma! Monstro! Não dá. Ah, é que é um... Oh, monstro! A CIDADE NO BRASIL